A essa altura do campeonato, provavelmente você já se perguntou como é possível alguém ainda apoiar o Bolsonaro? Como é possível tanta gente apoiar o Bolsonaro? Como é possível alguém ainda acreditar nisso? Quem apoia esse cara só pode ser mau caráter. Ao mesmo tempo, você também já deve ter encontrado gente que não sabia de coisas óbvias desse governo. Tipo que ele confessou corrupção, tipo que ele já teve membro do seu governo preso, que o escândalo do Bolsolão tem potencial para ser o maior da história do planeta e tem gente que não sabe nem as piores falas dele durante a pandemia. Sim, tem muita gente perversa, mas tem outras milhões que recebem outro Bolsonaro. E sem entender como isso acontece, você vai entender menos ainda como desradicalizar, desfanatizar alguém ou quem sabe virar voto de um indeciso. Então eu vou te dizer sem enrolação. E se eu te contar que existem muitos Bolsonaros? E se eu te contar que Bolsonaro é uma figura personalizada para cada um de seus públicos? E se eu te contar ainda que existe um Bolsonaro feito especialmente para os cristãos, outro para os gamers, outro para os pais e mães de família. E um Bolsonaro feito só para você. Sim, é assim que a extrema-direita funciona, por capilaridade e multidiscursos. Se este gerou curiosidade, fica comigo que eu vou te explicar essa história. Lá na época do pós-segunda guerra, muitos teóricos gastaram anos para entender como raios um autoritário consegue mover uma nação inteira prometendo esperança mesmo promovendo caos. E ainda assim, conseguindo apoio de diferentes setores. Theodor Adorno, grande intelectual alemão da comunicação e propaganda fascista, enumerou duas características psicológicas que esses líderes usam para domínio das massas. O primeiro é que o discurso é sempre personalizado. O líder não fala ao povo como um todo, apenas ao seu povo. E grande parte do tempo serve apenas para continuar fanatizando sua base. E para isso é comum a utilização de uma força dupla na estética desse líder sobre si e seus inimigos. Ele é ao mesmo tempo um homem comum, simples e também um gigante contra o sistema. Um lobo solitário, ao mesmo tempo, tem superioridade e é um escolhido, enquanto transparece não saber e nem entender sobre nada. Fazendo isso, segundo Adorno, ele gera coesão do grupo. E por isso, o líder continuamente prega que está promovendo uma batalha contra uma força imaginária e que é por isso que ele é perseguido por todos. Logo, exige-se sacrifício do seu povo para defendê-lo. Criando assim uma revolução às avessas, os guiados se sentem parte de um processo e acreditam piamente que estão lutando contra uma força imaginária fantasma porque são abastecidos disso a todo momento. Discursos contra o establishment, contra o sistema, foram muito importantes em 2018 para distanciar o Bolsonaro dos seus 30 anos na política e gerar esse líder messiânico que quase morreu pelo povo e essa besteirada toda. No tempo das redes sociais, isso piorou e escalou muito. Porque agora existe literalmente uma fórmula das redes para criar candidatos personalizados para cada público. Como o fascismo é uma coxa de retalhos, ele não tem nenhuma coerência interna e sua única preocupação é o poder total. E assim, pouco importa que ele é um cristão pró-arma ou um defensor da família que já se separou três vezes ou um combatente da corrupção cheio de escândalo nas costas. Essa comunicação com públicos antagônicos entre si é o que tem feito a extrema-direita se unir ao longo da história, não é de hoje. Faz pelo menos 25 anos, ou seja, desde o início da comunicação online, que tem gente testando isso em larga escala desse jeito. Nos anos 90, o empresário italiano passou a fazer o seguinte teste. O que aconteceria se depois de postar notícias em seu blog, ele passasse a encher os comentários com muitas contas diferentes postando a mesma opinião dentro do debate? Sabe o que aconteceu? Em duas postagens iguais, postadas em diferentes momentos, os comentários que predominaram conseguiram criar o consenso da opinião do resto do fórum. Eles começaram a perceber, então, que no mundo online era possível criar consensos com poucas contas online, dominando um grupo de pessoas por uma razão simples, a aprovação social. Seres humanos tendem a concordar com o que a maioria já concorda. E esse empresário era Roberto Casaledio, que evoluiu tanto o seu experimento, que fundou junto do comediante Beppe Grillo o MS5, o movimento cinco estrelas da Itália, que elegeu o primeiro-ministro e refundou a extrema-direita nesse país em 2010. Tudo na base de um partido algoritmo. Sim, suas opiniões eram inteiramente fundadas na coleta de dados de eleitores sobre a satisfação de suas demandas, independente de qualquer base ideológica. E aí dane-se, se numa semana os dados indicavam se é a favor do aborto, eles eram a favor do aborto. Se a Maria virava, eles também viravam. Não importa. O importante era ganhar espaço e poder. A personalização, que é um instrumento vendido como propaganda positiva, ou seja, algo feito pra você, na prática de mercado, significa a possibilidade de criar propagandas cada vez mais nichadas de um mesmo produto com mentiras personalizadas pra você. Pense comigo. Na época da velha imprensa, a mensagem que o candidato tinha na TV era muito curta. Você só tinha um ou dois minutos na propaganda e o tempo do debate. Então não dava pra falar direcionado. A tática de comunicação era outra. Antes, cada líder político até conseguia enviar mensagens específicas pra certos tipos de público. Mas ele precisava fazer isso publicamente, pra todo mundo ver. Agora, pra criar um nicho, basta um celular, conhecimento de algoritmo e muita grana pra direcionar o seu público perfeito. Ou você acha que é à toa que o Kim Kataguiri ganhou fazendo isso? Ele sabe que não precisa chegar a todo mundo. Basta o suficiente pra ser eleito. Com modulação de dados, você consegue especificar o seu tipo de público. Tá entendendo o que é mais um exemplo? Na campanha de 2016, de Donald Trump, aconteceu a mesma coisa. Nas suas redes sociais, se você fosse republicano, receberia um tipo de mensagem. Democrata, outro. Se fosse pai de família republicano, um tipo. Se fosse pai de família democrata, outro. Se fosse pró-Hillary Clinton, receberia propaganda de como Bernie Sanders seria uma opção melhor. Se fosse mais radical, pró-Bern Sanders, receberia mensagem de como Hillary é ruim, forçando a anulação do seu voto. Tá entendendo? É mexer com todo o espectro político de uma vez, não só do seu candidato. Ou seja, até o estímulo ao voto nulo e o desestímulo de voto em um candidato foi levado em conta no disparo de mensagens. Minar votos de um candidato, também ajuda o outro concorrente. E no Brasil, passamos pela mesmíssima coisa. Existe uma gama infinita de Bolsonaros. No grupo dos evangélicos, o Bolsonaro é personificado pela Damares, aquela que luta numa batalha espiritual contra o mal. E essa é a tônica. Distribuir teorias conspiratórias. Existe também o Bolsonaro liberal, personificado nas mentiras de que Paulo Guedes é um bom ministro. Aqui as mensagens vão no sentido de mostrar que a máquina do Estado diminuiu, de que o corte de verbas na educação, na verdade, significa enxugar os gastos. Enfim, no grupo das armas, Bolsonaro é um soldado combatente. No grupo da família, é um pai bem casado. E até em grupo de gamers, incels, comediantes, e outros grupos jovens, ele ora ou outra manda um salve e faz alguma comunicação via memes. E pra vários outros, ele continua só um tiozão autêntico que fala o que dá na cabeça. Eu sei que é difícil entender isso. E é verdade que o número de perversos e maldosos tem aumentado cada vez mais. Porque isso é o resultado da fanatização de um autoritário. Porém, ainda há divisões e pra compreender o fenômeno de verdade, não pode homogeneizar. E isso funciona pra todos os públicos, tá? O bolsonarismo não tem forma fixa, porque não tem nenhum escrúpulo e caráter e por isso cabe em qualquer discurso. Você sabia, por exemplo, que nos grupos de Telegram, rola até teste AB? Ou seja, testar narrativas Antes de tomar a posição oficial do governo, se Bolsonaro é acusado de corrupção, colocam a máquina em teste. No grupo A, testam atacar o jornalista da matéria. No grupo B, escolhem se defender ou chamar o PT de ladrão. Qual teve mais resposta? Essa será a posição oficial de suas redes. É assim que funciona a máquina de desinformação bolsonarista. Uma organização complexa, com uma fachada descentralizada e fechada num ecossistema. É como um formigueiro. Cada formiga reage ao seu contexto, ao espaço que se desloca e dentro de sua bolha. Uma formiga não sabe como funciona todo formigueiro e só recebe a sua parte da ação. E aí soma. São grupos de Telegram, mais grupos de Zap, mais influências que disseminam uma máquina de desinformação para esses grupos, sendo reverberados por deputados, senadores e outros políticos e ganhando matéria em veículos gigantes como Gazeta do Povo, Jovem Pan ou qualquer um desses sites de fake news que a gente está cansado de ouvir. O resultado disso tudo é a construção de mundos paralelos, de realidades paralelas diferenciadas, de um Brasil paralelo completo de informações distorcidas e que por ser multiplataforma e difusa por muitos públicos, se torna verdade e fica inacessível para a gente combater. Por isso, grupos tão diversos e antagônicos entram na razão.